Música Fala aí pessoal, aqui quem fala é o Rodrigo e vamos para Palmeiras e CSA 21ª rodada do Campeonato Brasileiro 2019 Se você não foi inscrito, não perca tempo, inscreva agora, acompanha os próximos vídeos e muito mais E é isso pessoal, vamos com a equipe do Palmeiras O Palmeiras ganha de 4 vitórias consecutivas, a última fora de casa 1x0 contra o Fortaleza O Verdão é o segundo colocado com 42 pontos, encarando a equipe do CSA CSA que ganha de vitória 1x0 contra o Ceará e é o 16º colocado com 19 pontos E o Palmeiras já saiu jogando e eu peço a todos por favor que deixe seu like aqui no vídeo Me ajudando a divulgação para que os vídeos do Campeonato Brasileiro conjuntem firme e forte aqui no canal Deixem aí nos comentários a sua opinião, quem vai vencer esse confronto, vai dar Palmeiras, vai dar CSA É um grande jogo do Campeonato Brasileiro, a Palmeiras em busca do Flamengo na classificação E também acompanha as nossas séries, temos rumo ao Escolato e Master Liga do PES 20 Olha lá, dá uma conferida, o trabalhador do Palmeiras, Marcos Rocha, tempo giro, domina, segura, tocou para Bruno Henrique Vamos ver esse lance, bola alçada lá dentro Tentou ali a sequência, não foi a melhor opção Aí o Bruno Henrique tentou alçar essa bola, era para buscar mais ali o Luiz Adriano e apenas tiro de meta E hoje diz a jogando fácil aqui com o Luciano Castan, ele que é irmão do Leandro Castan Aí o Carninhos, o autor do golaço, deu a vitória ao CSA contra o Ceará Bruno Henrique tocou para o Willian, vamos ver essa descida O Scarpa devolveu para o Willian, o Willian para o Luiz Adriano, vamos ver esse lance Tem a sequência, o Dudu está por ali na dividida Está valendo, está valendo isso tudo A vidragem manda seguir o lance Ramírez recupera O Palmeiras tem pressa, jogando em casa Sabe, e tem que vencer para continuar na briga Continua aí, em busca de mais um título brasileiro O Palmeiras quer o maior campeão nacional Luiz Adriano tentou passe atrás Dudu Dudu segurou, abriu para Ramírez, vai levar a linha de fundo Vamos ver esse lance, eu estou aqui no meio A bola explode em cima na marcação E é esse canteio Esse canteio aqui pela esquerda, Dudu na cobrança Mandou lá dentro o Luiz Adriano, subiu Vamos lá, vai sobrar para o Dudu Tocou atrás, jogo Barbosa Vamos ver esse lance, Marcos Rocha É só caprichar, tenta a sequência ali o Palmeiras Se fecha bem, se segura bem a equipe do CSA E sai jogando na boa É o toque atrás, pressiona por aqui A equipe do Palmeiras Vem da ligação direta, sobe Luan, ganha de boa Bruno Henrique, toca para a Scarpa Já liga ali com o Ramírez E o Palmeiras vem avançando, abertura na esquerda para Dudu Dudu recebeu, segura, procura espaço Ramírez Bruno Henrique, abriu para Marcos Rocha Tenta salvar, Marcos Rocha conseguiu Vai fazer a jogada de linha de fundo Ninguém pressionou, ele levou linha de fundo Tentou cruzamento, mas a bola Resbala em cima da marcação Fica fácil Olha o perigo da saída de bola O CSA vem trabalhando, toca na frente Se segura a equipe alagoana Lançamento na frente Sobe por ali a marcação O Palmeiras tenta encaixar o ataque O William Tem Dudu escapando O belo passo na frente Dudu para Luiz Adriano Segurou Tudo por espaço Está difícil o Luiz Adriano Vai levar por ali Dividiu E está marcada Falta É falta para a equipe Falta para a equipe do O CSA Está jogando curto Luciano Castan Domina Toca para Didira Carninhos recebeu Deu tapa na frente Para Bustamante O CSA vem trabalhando O belo toque na frente Pressionou na marcação Conseguiu antecipar por ali O William Tentou Tocou na frente Sai por ali Jordi Não conseguiu a sequência Com o Luiz Adriano Lembrando que o CSA Empatou recentemente Com o São Paulo no Morumbi Vem de vitória Contra o Ceará E final De primeiro tempo É isso aí meus amigos Por enquanto Palmeiras 0 CSA Também 0 E o CSA Já são jogando E vamos para o nosso Segundo tempo Segundo tempo de bola Rolando por aqui E você Já se inscreveu aqui no canal? Então se inscreva Deixe seu like Clique no sininho Lembrando que o YouTube Não está mandando as notificações Para todo mundo É fundamental você clicar Olha o CSA Pinto o cruzamento lá dentro Olha que gol Não segue do corte Vem trabalhando Jonathan Gomes Jonathan Gomes Teve passagem pelo São Paulo Tocou para Aboudi Vai tentar O lance Foi um lance bizarro O Aboudi Trombou ali Com seu companheiro Aí a arbitragem Marcou Impedimento Lá vem Everton Na cobrança Ele estoura Buscando o Luiz Adriano Tentou a sequência Dividiu A bola sobra aqui Com o Bustamante Vem avançando Jonathan Gomes Dominou Segurou Procura espaço Ele tenta encarar a marcação Acaba perdendo na sequência Mas deu certo Aboudi Dominou Segurou Tocou para Jonathan Gomes Olha a descida do CSA Tenta aproveitar Tenta achar espaço Deu certo Não conseguiu a sequência A bola sobra aqui Com o Dudu Dudu para Luiz Adriano Teu tapa na frente Luciano Gastão Tecipa na boa O CSA vem trabalhando Alec Gol Deu passe Acabou errando na sequência Luiz Adriano Abriu para Ramirez Abertura para Dudu Tem que estar lá em costas Tenta salvar Perfeito Perfeito Um zagueirão do CSA E consegue o corte Mauro toca para Apodi Apodi procura espaço Faz a inversão lá no meio Deu certo Didira O tapa para Bustamante Vem avançando no CSA Alec Gol Deu tapa Acabou errando ali na sequência Everton Dá o estouro Mauro Dividiu A bola sobra com Luiz Adriano Passa para Dudu Dudu segurou Trabalhou Chega firme Apodi É Dudu está tendo trabalho Para passar ali do lateral Do CSA Olha o perigo Apodi Dominão pela direita Mandou cruzamento E a bola desvia Na marcação Sobra a face Para o goleirão Everton É o toque na frente Luciano Castan Divide Olha o perigo Belo toque para William Vem avançando Tem que escapar por ali William está com dois em cima Não consegue arrumar espaço Chega firme O Tidira E o CSA Tenta encaixar o contra-ataque Não consegue Ramírez Toca para Bruno Henrique Bruno Henrique Fez o lançamento Luiz Adriano Mas está marcado Impedimento Impedimento assinalado Para a equipe Do CSA Jordi está jogando fácil Luciano Castan Mauro Deu tapa na frente Para o Alex Sandro Vamos ver Essa descida Atecipa bem Para aqui a marcação Everton Vai no lançamento Mas sai jogando mal O goleiro do Palmeiras Olha o perigo Alex gol dominou Dividiu Bateu para o gol Para fora Era a chance Do jogo Para o CSA Um vacina incrível Na saída de bola Do Palmeiras A bola sobrou Ele conseguiu Escapar da marcação Mais quadro para fora Everton Estoura para frente Sobe Luiz Adriano Dá um toque de cabeça O CSA Vem avançando Tenta o último lance A bola desvia Em cima da marcação Sobra para o Willian O Willian segurou Tocou atrás Procura espaço Escapa bem pela direita Olha o perigo Olha o Palmeiras Avançando Tem espaço Levou dentro da área Sobrou Vai bater para o gol Gol No Palmeiras Para fazer o gol Da vitória No último lance É alívio Da torcida Verde que vibra E canta aqui No Allianz Park É gol de Gustavo Scarpa É o Palmeiras Na caçada Na busca Pela liderança Em busca De voltar ao topo Da tabela Aí o Scarpa Teve a paciência Tirou do goleirão E correu para o braço É isso aí meus amigos E agora aqui no canal O Rúlio M18 Você tem Final de jogo Palmeiras 1 CSA 0 E é mais um grande jogo Do Campeonato Brasileiro 2019 E se você não foi inscrito Não perca tempo Se inscreva agora Lembrando que temos Vários jogos Do Campeonato Brasileiro Também temos Nossas séries Temos Rumo ao Estrelato E também A Master Liga Do PES 20 Acompanhe aí Tudo que rola por aqui Lembrando que Essa semana Saiu FIFA 20 Com mais novidades Para você curtir Aqui no canal Fechou? Então é isso pessoal Forte abraço a todos Nos vemos aí Nos próximos vídeos Lembrando que Tem muito futebol Aqui no canal Em 2019 Vamos aí Trazer o melhor Para vocês E tamo junto Beleza? Então é isso aí Forte abraço a todos Canal O Rúlio M18 Aqui O melhor time É o seu